E o Desafios da Soja segue então sua jornada em busca dos desafios e também das soluções para a produção de soja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós estamos hoje aqui em Ponta Grossa, no Paraná, na sede da K2 Agro com o Cássio Cossets, que é produtor rural, engenheiro agrônomo também, né Cássio? Está nos recebendo aqui para conversarmos um pouco sobre os desafios da produção de soja enfrentados pela empresa aqui e como está o desenvolvimento, o crescimento, a atuação de vocês no agro e na produção de soja. Então Cássio, como que vocês entraram então no negócio da soja? Eu queria que contasse um pouco a história da família, do negócio de vocês. Tá bom, primeiramente obrigado por estar participando aí do programa de vocês, o Desafio da Soja. Então a empresa é uma empresa familiar, começou com o meu pai, né, o meu pai ele entrou na agricultura, né, mas ele acaba sendo médico, né, ele se formou em medicina, acabou atuando durante bons anos e sempre acabou levando a agricultura em paralelo ali, pensando num, né, vamos pensar assim na parte de longo prazo, aposentadoria, né, o médico, vamos dizer, ele tem a renda, mas vamos dizer como é que seria isso quando ele ficasse mais velho, né, acabou pegando gosto pela história e pelo negócio, né, e acabou abandonando a medicina em 94 e desde então ele, vamos dizer, toca, vamos dizer, como empresário rural, né. Então hoje a K2 Agro, né, ela é uma empresa familiar, onde tem eu e minha irmã mais velha, eu atuo na parte agronômica, na gestão das fazendas, a minha irmã faz a parte financeira, tá. Temos propriedade aqui no Paraná, né, conforme você falou, na região de Ponta Grossa, vários municípios bem espalhados, também uma operação ainda pequena no estado do Roraima, né, inicial, também com soja, é, as fazendas acabam tendo, é, no verão soja e miro, que é o padrão aqui da nossa região, nós estamos numa região alta de Ponta Grossa, né, do Paraná, região fria, então não tem a safrinha, né, nós fazemos o miro, o verão e a soja e também, né, culturas de inverno, então hoje a maioria é trigo, mas também com possibilidade, né, de cevada, caso onde o negócio fique interessante, a gente tende a retornar com cevada. São aproximadamente 4 mil hectares aqui na região, tá, espalhados em 12 fazendas, então logística é uma coisa muito intensa conosco aqui, tá, é, mudança de máquina, é o tempo inteiro, né, questão, vamos dizer, logística para nós tem uma importância muito grande, é, e, vamos dizer, muita tecnologia, tá, fazendo uma introdução, eu acho que isso é, é do nosso DNA, né, tanto tecnologia na, 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 na parte de, de insumos, máquina, mas também na parte de gestão, então sempre ter muita, a gestão na mão, né, as informações da fazenda, seja elas de, do que que as máquinas estão fazendo, quais os híbridos que estão plantando ali, é, com dados, né, mandando relatório, mapeamento, e até a questão logística, insumos, o que que tá usando, quanto que usou, custo, sempre levando muito afinado isso aí. Desde quando vocês, você e sua irmã assumiram a, a, os negócios, né, o teu pai ainda atua, e como é que foi essa transição, a gente vê, como dificuldade, muitas vezes, de empresas familiares, essa associação, né? Ah, sim. E, como foi esse processo, desde quando vocês estão à frente do negócio? Então, eu, é, eu sou engenheiro agrônomo, né, sou formado aqui na, na, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2009, desde então que eu me formei, eu, eu acabei, é, entrando na, na, na fazenda, e, consequentemente, vamos dizer, acabei, é, pegando a função de gestor das propriedades, né, então, vamos dizer, foi um, um caminho. A minha irmã era arquiteto, é, fez, ela atuou um período, vamos dizer, como arquiteto, e daí agora, há três anos, eu acho que tá, tá fazendo, que ela veio conosco pra, pra assumir a parte financeira mesmo. Então, hoje, toda a parte financeira, é ela que tá, tá conosco, meu pai ainda é, é ativo, ele seria o, o CEO da empresa, né, então, as, as decisões grandes sempre cabem a ele, e operacional a gente vai tocando no, no dia a dia, né, então, ele tá sempre presente conosco, né, tanto eu como a minha irmã, e, ah, o processo foi, ele mesmo sempre buscou a questão da sucessão familiar, né, então, independente, né, de, vamos dizer, de, ah, eu assumi, mas sempre foi muito, as claras, né, a função de cada um, as obrigações, e daí a gente até contratou empresas pra fazer o processo sucessório, né, pra nos orientar, a, inclusive, como você, acho, começou falando ali, que as, as famílias têm dificuldade em fazer esse processo, mas eu acho que é dificuldade de deixar as coisas, as, as claras, né, então, ainda, é, com meu, meu pai e minha mãe vivos, né, então, vamos dizer, discutindo assuntos delicados, né, eu acho que esse aqui talvez seja um dos piores, é, uma das barreiras é você discutir assuntos delicados que nem sempre as pessoas querem conversar, vamos dizer, querem falar de uma, uma morte, de uma, ah, quem que assume, quem que não assume, então, isso, relacionamento familiar nosso, é, sempre foi muito bom, então, acho que isso facilitou as coisas, né, não, não, não tinha atrito entre eu e minha irmã, então, acho que fica muito mais claro de você botar, né, todo mundo na mesma mesa pra discutir e deixar as coisas mais leves, né, e acho que o principal, a gente já tá pensando até na terceira geração, que, vamos dizer, eu já tenho duas meninas, a minha, a minha irmã tem dois meninos, então, eles vão vir trabalhar no negócio, não vão, né, cabe, cabe a eles, né, não, não a nós, mas deixar o terreno, é, né, a porta de entrada tá aberta, e eles que têm que decidir se vão querer ou não, e, obviamente, nós temos que preparar, não pode cometer injustiças com nenhum, né, então. Então, a gente já trabalha hoje com o processo de holding, ou não? Sim, sim, é, daí esse foi, foi a questão, daí que veio uma empresa pra nos auxiliar, né, com, vamos dizer, com todas as, a expertise, né, do pessoal, é um processo que, vamos dizer, a gente já, já, já deve tá com, deve tá quase completando 10 anos, né, desde que nós iniciamos, então, vamos dizer, ele, e nunca para, esse não, o pessoal que vai entrar nessa questão aí pode ter certeza, não, é um processo sem fim, é um processo que vai evoluindo a todo tempo, né, então, acho que é, vale muito a pena, porque você protege teu patrimônio e protege um perro bem maior que a família, né, mas, isso tem que ser revisado, tem que ser revisitado, tem que ser o tempo inteiro. E aos poucos e sempre fazendo, como tu disse, pra não ter surpresas, né? É, eu acho que quanto mais cedo fizer, melhor é, porque, vamos dizer, eu acho que tá menos desgastante, né, vamos dizer, porque todo mundo vai ter que passar por um processo assim, seja numa fatalidade ou seja nesse processo devagar. Então, se você tem tempo, por que não fazer com o tempo, com calma, podendo voltar as decisões, né, porque você pode tomar uma decisão, mas você pode voltar atrás, enquanto tá todo mundo na mesma página. Se alguém não tiver aqui, vai ter que ser tomada a decisão, foi tomada o ponto final, né? Como você vê a evolução da produção de soja, desde que seu pai iniciou, até o momento em que nós vivemos hoje? É, eu acho que a soja evoluiu demais, né, nós começamos aqui nos anos 80, eu não era nem nascido ainda, acredito eu que meu pai já tinha contato com soja, desde então a evolução foi muito grande, né, então você fala de evolução desde estratégias, né, plantio direto, né, acho que isso foi uma grande evolução da nossa região aqui, né, que acho que nós estamos no berço do plantio direto aqui do Brasil, até hoje se prolonga, né, nossas áreas devem estar com 30, 40 anos de plantio direto aí, fertilizantes, agroquímicos, né, vamos dizer, para você proteger a tua lavoura, então os tetos, né, se você pegar, vamos dizer, nós estamos chegando aí a quase fechar média de 80 sacos numa área grande, né, vamos dizer, alguns tarões ultrapassam 100 sacos, né, então acho que isso mostra a evolução que veio, acho que nos últimos anos, muito com a genética, na minha opinião, né, acho que os agricultores em geral, nós estamos recebendo a genética com um potencial muito grande e estamos conseguindo entender ela, posicionar ela no momento certo, no tagão certo, com o manejo correto e conseguindo expressar todo esse potencial, né, então acho que tem esse lado, as máquinas evoluíram demais nos últimos tempos também, mas é um dos componentes, né, daqueles, sei lá, 54 componentes de produtividade, né, que a turma fala, e a gente começar a entender um pouco, começamos a entender um pouquinho mais de clima, que acho que isso vem no posicionamento de cada variedade, e tentar expressar o máximo potencial das tecnologias que nós temos hoje, né. Nós tivemos um aumento muito grande de produtividade, de tetos produtivos da soja, muito devido às tecnologias que tu falou, mas também tivemos um aumento significativo dos custos de produção, né, como essas tecnologias contribuem, então, e como vocês fazem a gestão desse custo da produção de soja? É, hoje o que a gente observa, né, as tecnologias, elas vieram, eu acho que assim, o grande ganho que nós tivemos foi em genética, né, as tecnologias de proteção, de herbicida, elas surgiram, né, de acordo com dificuldades que a gente foi encontrando no campo, e hoje elas entregam, às vezes, uma tranquilidade, então, seja uma proteção contra insetos ou seja uma proteção contra herbicida, são ferramentas, né, que a gente consegue, às vezes, encaixar, né, de acordo na área, eu sempre comento assim, que acho que essas ferramentas são como um canivete suíço, então, se tem uma área que tem muita pressão de plantadania, você vai escolher a melhor tecnologia para encaixar naquela área, para diminuir o teu custo, né, porque você, da outra maneira, você ia ter que gastar muito em herbicida, né, ia dar fita em soja, talvez a produtividade cair um pouquinho, e hoje você tem ferramentas, né, que você vai expressar o máximo potencial da soja, e também com algo que realmente funciona, né, que a gente vem observando aqui na nossa região um problema significativo em resistência de plantadania, né, a gente acredita, né, que vai ser o principal desafio enfrentado nos próximos anos, vai ser manejo de plantadanias, né, Então, acho que elas estão, a evolução da resistência tem sido grande, rápida, mas hoje nós estamos com ferramentas ainda que tem nos auxiliado muito, né, então, acho que correr uma lavoura limpa e também produzir muito bem, né. Já que tocou nesse assunto de manejo de plantadanias, eu queria introduzir na nossa conversa aqui a questão da tecnologia em lítio, né, como você vê, então, essa tecnologia como uma ferramenta para o manejo dessas plantadanias aí que oferece um risco eminente e a produção de soja. Claro, né, eu acho que é uma ferramenta fantástica, né, que está chegando no mercado, acho que sempre vai ter uma curva de aprendizado, né, na questão ali de pulverização, o 2,4D, né, você tem que tomar cuidado com lavouros de vizinhos, usar o produto correto, né, ponteiro, eu acho que tem essa evolução, né, que eu acho que tem que, o agricultor tem que se preocupar com isso, né, nós viemos de uma era que nós tínhamos uma baita ferramenta muito fácil de trabalhar, né, que é o grifosato. Então, as novas, elas são muito boas, mas requerem mais cuidados. Então, eu vejo muitas críticas, mas eu acho que o agricultor vai ter que ser adequado, né, no quesito, né, vamos dizer, a tecnologia de aplicação, que vai ser, principalmente, limpeza de tanque, de você sair de uma variedade que é em liste ou não, ou outra plataforma, né, tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas isso é com orientação com os funcionários, treinamento, eu acho que é aí que nós vamos chegar num ponto, né, de evolução, que eu tenho observado, assim, tem áreas hoje que, se não for, né, alguma tecnologia, né, eu tenho muitos casos que em liste vão dizer encaixou perfeitamente, que são plantas daninhas extremamente difíceis de matar com qualquer outra ferramenta, né. Então, acho que agora vai vir, temos que ir acompanhando a questão da evolução das cultivares, né, a gente ter genética boa aliada com ferramenta boa para a gente estar aproveitando ao máximo, né, vamos dizer, o valor investido. Você mesmo falou, né, vamos dizer, ah, não adianta nada eu gastar dinheiro, ter tecnologia e não usar, então acho que é mais nesse sentido que a gente tem que tentar aproveitar ao máximo as ferramentas que estão conosco. Você já experimentou, já utilizou essa tecnologia em algumas áreas em anos anteriores? Esse, vamos dizer, é incipiente, mais testes, né, que a gente tinha até campos de semente, de soja em lixo, mas esse é o primeiro ano que a gente já está mais comercial, então eu já estou com o produto, né, vamos dizer, o Enlist Core XD, que é o 2.4D recomendado, né, para você aplicar nessa tecnologia, né, por questão de deriva, tudo, e acho que volatilidade. Então é isso que o agricultor tem que começar a ficar um pouquinho mais atento, porque vai falar, ah, eu vou usar qualquer formulação. Toma cuidado, né, porque eu acho que os riscos de você matar uma lavoura de um vizinho, ou até mesmo uma soja tua, né, vamos dizer, tarão lado a lado, fazer com sol quente, então acho que tem uns detalhezinhos que tem que tomar cuidado. E esse ano eu já tenho ela, vamos dizer, na fazenda, comercial, né, um volume considerável, né, e vamos até, obviamente, posicionamos ela na área que precisa, né, nós precisamos dessa tecnologia para nos auxiliar, né, porque é fantástico o fato de você poder usar o 2.4D e ainda com o Fusinato para fazer uma limpeza, né, então você tem dois, duas ferramentas muito poderosas para você fazer a limpeza da água. O campo hoje produz muitos dados, as máquinas produzem muitos dados, né, e a gestão desses dados, ela é fundamental para o ajuste fino desses custos que você tem anteriormente, né. Como é que vocês têm utilizado essas ferramentas digitais e elas realmente contribuem com a produtividade? Sim, hoje a gente faz uso de duas plataformas, né, vamos falar uma mais focada em gestão, que seria a parte financeira de você realmente chegar no final de um ciclo, ou até mesmo no meio do ciclo, você saber o que você já fez, para você ver como é que está o teu balanço, né, vamos dizer, ah, não, gastei já, um rio de dinheiro, então vou dar uma segurada nessa última aplicação, ou até mesmo, vamos dizer, como não sou só eu que faço a parte agronômica, né, a gente tem um agônomo terceirizado, a gente forneceu os dados para ele, para ele falar, não, eu fui nessa área e eu usei produto A, então agora eu não vou repetir, então vou fazer o B ou C, né, fazer o plano de manejo, né, então acho que tem essa parte, e como você falou, eu tenho também uma parte que seria mais uma gestão agronômica da fazenda, que seria, vamos dizer, o posicionamento, eu tenho nas máquinas, né, sistema para fazer a coleta de dados do que elas estão fazendo, mas não da parte do motor, eu estou olhando muito mais na parte agronômica, então vamos dizer, quantos sementes caíram por metro, qual a pressão, né, de cada linha, se ela teve contato com o solo, não teve, é, varidade, isso é muito importante para mim, vamos dizer, não, aqui eu tenho varidade X e aqui eu tenho a varidade Y, as divisas, né, isso me possibilita fazer inúmeros testes, vamos dizer, né, se eu estou sabendo, então quando a máquina for correr, eu já vou saber, não, essa variedade produziu mais do que essa, no mesmo manejo, vamos olhar uma variedade nova, vamos olhar isso, isso, né, gestão de dados nossa aqui é desde 2003, então agricultura de precisão, né, vindo de maneira mais braçal desde 2003, e em 2016, que foi a vira, 2012 foi o investimento em tecnologia, RTK, plantadeiras e taxa falhável, e daí 2016, que acho que foi o boom, talvez mundial, assim, de acesso a tecnologias, né, então as tecnologias vieram muito mais fáceis, então hoje você tem plataformas, de inúmeras marcas, né, que você faz a tua prescrição, você tem os teus mapas dentro do DVI, hoje já está até virando, né, que eu vou falar assim, são commodities, né, então cada um tem que ver o que agrada mais, tem produtor que gosta de olhar mais máquina, tem produtor que gosta mais de olhar agonômico, eu tenho um lado mais agonômico, eu quero saber como é que está a lavoura, as minhas máquinas, ainda a minha operação permite eu estar perto, né, então eu acho que por esse lado eu não uso tanto a telemetria das marcas, eu uso mais a questão de coleta de dados do que a máquina está fazendo para eu apresentar e a gente evoluir no manejo agonômico, vamos apresentar para o próprio agrônomo e falar, ó, a gente aplicou, foi esses produtos com essa vazão, o que você vai fazer na próxima, né. E é fundamental esse armazenamento desses dados para na próxima geração, na próxima revolução da agricultura com a inteligência artificial, você ter alimento para essas inteligências trabalharem e te entregarem uma receita, te entregarem um posicionamento melhor das coisas. É, eu acredito muito, né, a evolução tem vindo muito rápido, né, isso é, a gente imagina que uma linha do tempo, né, no tempo do meu pai as coisas foram evoluindo, né, em um certo patamar e agora elas estão fazendo assim, né, então está vindo muito rápido essa questão da inteligência artificial, mas eu acho que é muito do, 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 que tem que ficar muito esperto, assim, é na questão de você, o que você fazer com esses dados, né, então hoje a gente até tem um jargão aqui na fazenda, assim que não adianta você ter um bando de dados, né, você tem que ter um banco de dados, e hoje nós temos um bando, é tudo, tudo jogado, e o que que se faz, né, com essa montoeira de dados, né, então acho que é extremamente importante o agricultor estar com eles, talvez uma inteligência artificial lapidar, mas, cara, a tomada de decisão é do agricultor, é do agrônomo, é do, do cara tem que sujar a botina, tem que estar sabendo, é muito, até, eu sempre sou um cara assim, ah, daqui a pouco vai vir uma, uma receita ali do que fazer, cuidado, desconfia, porque ainda lembrar que a agricultura, é, eu não lembro onde tem o nosso agrônomo falha, é a arte da incerteza, né, então você pode fazer tudo que deu certo ano passado, mas esse ano é diferente, então, tudo aquele, aqueles dados, vamos dizer que um, alguém falou pra você que ia dar certo, ele esqueceu de colocar só uma variável, que esse ano é diferente, então, e, então, eu acho que é você ir adaptando, né, você fala, não, eu vou fazer isso, ah, um ano é um ninho, então eu vou me planejar, vou me planejar desta maneira, então, então, acho que tem, tem muito nesse sentido que acho que é, é, a questão dos dados, acho que vai ajudar muito o agricultor. São ferramentas pra auxiliarem na tomada de decisão, né, elas não vão tomar decisão por si só. Sim, com certeza. Você falou nessa questão da, da sucessão familiar, da, da questão da expansão pra, pra Roraima, como você vê, então, pro agricultor que precisa expandir o seu negócio, a gente vê cada vez mais o preço da terra aumentando, o preço do arrendamento também, né, subindo, como que está pra expandir os negócios nesse momento? É, acho que mostra que cada vez está mais profissional, né, acho que a questão de terra aumentando, arrendamento, acho que, né, tem que, o agricultor mesmo tem que tomar cuidado, né, porque acredito que a gente faz isso, né, essa disputa por terra, e, né, eu vejo que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, eu acho que são anos que nem esse, que realmente vão fazer as pessoas perançar um pouquinho, tipo, não, essa área, eu não consigo pagar isso, eu não consigo, né, e eu acho que, mas é natural, acho que a questão, né, os negócios estavam, a gente pode falar que pegamos anos muito bons, né, de, com exceções, algumas regiões que tiveram frustração, mas se você pegar preço de commodity, né, estava tudo dando certo, e agora nós estamos numa curva de reversão, então, hoje a gente já está vendo, ah, o pessoal está ruim, não, não, não está ruim, está voltando para uma normalidade, e realmente vai passar por um processo de peneiramento, quem estava muito estrangulado em custo, seja de insumo, ou seja de rendimento, endividamento, esse cara vai ter que se adequar, né, então, acho que é muito do, mas isso acho que em qualquer negócio, né, então, acho que é mais nesse sentido que o agricultor tem que fazer as coisas que põe no chão, que a gente não sabe, a gente não, nós não definimos o nosso preço, né, então, você tem o risco do clima e ainda tem o risco do preço que não está na nossa mão, então, nós temos que fazer o quê? Temos que fazer a coisa bem feita dentro de casa, esse eu acho que é a lição, e não adianta nada você ter a economia da tua casa tudo bagunçada, você está devendo e daí você quer expandir, quer comprar uma casa nova, sendo que a tua casa já está devidou, então, acho que é mais nesse sentido, é fazer a liçãozinha de casa, organizar as despesas para ir, a gente optou, nós sempre tivemos um DNA de crescimento na região, eu, particularmente, sempre quis abrir uma fronteira fora do Paraná, então, optamos por essa nova fronteira no Brasil, não é fácil, eu sempre tive o conforto de estar no Paraná, de estar num raio de, sei lá, 100 quilômetros da minha casa, então, fica tudo fácil, é tudo mais tranquilo, optamos lá, justamente, pensando, é uma nova fronteira, vamos expandir, você consegue comprar mais área, você consegue diminuir custos, vamos dizer, uma estrutura que nem essa, um escritório, consegue trabalhar para você em mais hectares, então, aqui vai acabar diminuindo, mas traz desafios, que a distância traz, e, querendo ou não, são tempos diferentes, querendo ou não, eu tenho muito mais tecnologia, do que meu pai tinha anos atrás, então, hoje, eu consigo colocar uma internet na caminhonete, do cara que está trabalhando lá comigo, se eu quiser, então, a gente, é uma starlink da vida, você tem a comunicação, eu acho que isso já é uma grande evolução, monitoramento por câmera, monitoramento por câmera, satélite, as máquinas, como você está trabalhando, isso, você vê como é que está a tua lavoura, você implementou a lavoura, acompanhar a NDVI, lógico, nada vai substituir, a pessoa que está lá, eu sempre falo, eu vou ligar para a pessoa e falar, viu, apareceu um negócio aqui, o que está acontecendo? É isso, isso, então, fotos, eu acho que tem muito isso, e sem falar no nível de informação que a agricultura possui hoje, você vai para um estado de Roraima que é muito jovem, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que ele não tem 40 anos, o estado, não posso estar falando besteira, depois vocês editam alguma coisa, mas é muito jovem, a agricultura lá é um bebê, é tudo novo, então, você vai para lá, ah, eu sou do Paraná, eu faço agricultura por 40 anos, eu sei fazer, esquece, começa do zero, vai escutando, o pessoal que está lá, vai entendendo, que daí vai dar sucesso, mas tem, é novo, né, então, acho que tem que se adaptar. Para nós, encerrarmos a nossa conversa, qual a perspectiva para esse ano? Como você está vendo o desenvolvimento das lavouras, do clima, como é que foi a implementação dessa lavoura de soja? Então, esse ano aqui na nossa região, fomos, né, o sul do Brasil foi afetado por fortes chuvas, né, algumas regiões mais que as outras, aqui, região de Ponta Gossa, sofreu demais, então, a gente já vem com histórica de dificuldade de colheita de trigo, daí, que teve muita chuva no trigo, excesso, né, acho que foram mais de 500 milímetros, em questão de 10 dias, isso resultou no que, né, encharcamento, alagamento de algumas áreas perto de rio, então, isso já vai dificultar a implementação dessas lavouras, então, teve lavouras que a gente perdeu por encharcamento, e teve lavouras que a gente vai demorar para implementar. Por que é importante falar isso? Porque daí nós vamos sair da janela ideal, tá, e o que está estabelecido, vamos dizer, o que a planta nossa aqui de 10 de outubro, ali, ela sofreu muito com chuva, né, pegou chuva em cima, então, o estabelecimento, o stand não é o ideal, tá, agora, a partir do início de novembro, ali, as coisas começaram a alinhar mais, então, daí, eu acho que essas lavouras, né, quem, não é que quem implementou, né, mas, vamos dizer, as lavouras que foram implementadas em novembro, eu acho que tem boas perdias, mas, em outubro, eu considero, assim, que já estão perdidas de stand, sabe, já tem uma perca ali de, tem lavoura aqui 10, 20% aí no stand, muita área de replantio, né, então, e acho que esse é um cenário bem geral da região, tá, então, é um ano difícil, mas, ainda assim, nós, eu estou praticamente com o plantio finalizado, tiveram muito replantio? Não, eu tive, assim, tenho focos, focais, né, então, vamos dizer, eu devo ter tido, dentro dos 2.700 hectares, eu devo ter tido uns, é, 100 hectares por perca, de alagamento, então, esse eu nem replantei ainda, você vai falar, teve pouco, mas eu, esse, né, alagou, né, são 100 hectares aí que eu perdi, e replantio ainda, o que foi daí por perca de excesso de chuva, apodrecimento de semente, uns 40, tá, então, é, eu já replantei essa área de 40, as áreas encharcadas, eu estou esperando o rio abaixar ainda, e ainda temos 300 hectares, acredito que, para plantar, e, esses 300 hectares, a gente poderia, eu acho que a gente fecha até dia 5 de dezembro, que é uma janela, boa, não é ideal, né, que a gente considera aqui na região 25 de novembro, mas até 5 de dezembro, eu não sei se a gente vai ter muita perda, tá, essa é a minha opinião, agora, o que ficar, para frente, que vamos dizer, são as áreas talvez que estejam encharcadas, não sei, nós estamos, está fechado o tempo, está chovendo, não sei se semana que vem, eu tenho uma, não é que eu posso falar assim, eu tenho um poderio de máquina bom, então, vamos dizer, se o tempo me facilitar, e eu tiver condição, eu termino tudo até dia 5 de dezembro, mas agora eu estou dependendo mais até das condições da lavoura me permitirem entrar, do que propriamente das minhas máquinas, mas o grosso das áreas, as áreas chefe, eu consegui implementar, e vamos dizer, acredito eu que essas de novembro vão ser muito boas, essas assim, a gente vê que está, a gente está conseguindo plantar, tem chovido pouco em cima, está se estabelecendo stand, um dos desafios que a gente está vendo aqui, são caramujos, porque, ano muito úmido, sabe, você no meu passado, eu conversei com produtores lá em, não me toque, e os produtores com problemas também, lá em caramujos, esse é um problema que a gente viu, é um desequilíbrio, que a gente tem, vamos dizer, causado pelo, pelo excesso de chuva, pelo excesso de chuva e umidade, e realmente o bichinho incomoda bastante, mas, tem manejo, tem que ficar atento, para mim, hoje, é a praga que está me tirando o sono, que nós estamos indo atrás, que nós estamos tentando combater, mas depois que eu chego em um estágio de soja ali, quando eu solto o primeiro trifórum, já foi, é mais um estabelecimento, é uma fase extremamente frágil da soja, e como vocês têm manejado aqui essa praga? A gente usa produtos químicos, para tentar controlar. Cássio, é um prazer conversar contigo, então, obrigado por nos receber aqui, e esperamos aí que, tenha uma ótima safra, 2023, 2024, e que a gente possa vir aí conversar sobre, sobre o sucesso dessa safra aí, na próxima oportunidade. Claro, agradeço muito a oportunidade, e também desejo a todos os agricultores aí do Brasil, uma excelência. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita, e utilize os equipamentos de proteção individual.